Bom turminha, agora nós vamos plantar um girassol. Vocês sabem que cor é o girassol? Ele é uma flor amarela. Vocês sabiam? O girassol, olha só, ele nasce dessa sementinha aqui. E vocês sabem que tem passarinhos que comem essa sementinha? Olha que legal! Então vamos lá, o que nós vamos precisar para plantar o girassol? A terrinha, sementes de girassol, olha, que os passarinhos comem e um pouquinho de água. Depois a Tia Mari vai mostrar para vocês como é um girassol. Olha lá! Nós vamos pegar a terra, olha que delícia, vai pôr o dedinho nela assim, abrir um pouquinho ela, olha. Fiz um buraquinho na terra, turminha. Agora a Tia Mari vai pôr lá, olha, algumas sementinhas de girassol e vou tampar com o dedinho. Olha que legal, turminha! Ai, que bonitinho! Agora joga um pouquinho de água e pronto! E é só colocar num cantinho que vocês escolherem. Tá bom? Na próxima aula vocês vão conhecer no girassol. Beijo! Tchau! 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 Tchau!